10 Objetos Únicos do The Sims 1 que poderiam voltar no The Sims 4 Você sabia que o The Sims 1 tem alguns vários objetos únicos que nunca retornaram em outros jogos da série principal para PC? Como The Sims 2, The Sims 3 ou The Sims 4? É até difícil de acreditar, mas sim, existem alguns itens que até hoje são bastante exclusivos do primeiro jogo da franquia ou foram pouco explorados em outros jogos enumerados. Em décimo lugar, tem a Rede de Vôlei. Cara, a Rede de Vôlei foi uma atividade que foi produzida originalmente na franquia The Sims na 4ª expansão The Sims 1, que era a expansão em férias. E a Rede de Vôlei estava disponível nos lotes de praia da ilha Estação de Lazer, que era o local de destino que os Sims gostariam de passar algumas férias. E também poderia ser comprada no modo compra e usada em lotes residenciais. A atividade de vôlei era extremamente versátil, comportando um número de 4 Sims por equipe e todos eles interagindo ativamente com a bola. As animações eram divertidas e as falas e gritos dos Sims impagáveis. Cara, devia ser muito massa, velho, na moral. E por incrível que pareça, o vôlei é uma atividade que nunca mais retornou nos jogos da franquia. E parece que foi simplesmente esquecido. A razão por trás disso, mano, ninguém sabe. Mas que seria muito legal ter o vôlei de volta no jogo, isso com certeza seria. A Gaiola de Dança Outro objeto exclusivo do The Sims 1, e não visto em mais nenhum outro jogo numerado da franquia, é a Gaiola de Dança. Ela foi introduzida na expansão The Sims Fazendo a Festa, lançada em 2001, e era um objeto recorrente das festas realizadas na casa dos jogadores. A Gaiola de Dança era um objeto super divertido e engraçado. Os Sims literalmente soltavam a franga quando estavam nisso dela, dançando de várias formas diferentes e se pendurando nas grades constantemente. É sem sombra de dúvidas, um objeto que faz falta no jogo, e que ficaria ótimo em boates e outros tipos de festas. A banheira do amor Muita gente não sabe, mas foi essa banheira quente do coração, que foi a responsável por introduzir a franquia pela primeira vez, a interação oba-oba na banheira. Tudo bem que na época que ela foi lançada, o termo oba-oba ainda não existia, pois foi introduzida apenas no The Sims 2. Mas você poderia usar a interação brincar, e os Sims iriam pra baixo d'água fazer safadezas. Hehehehe, hehehe, boy. A banheira quente do coração foi introduzida pela terceira expansão do The Sims 1, The Sims Encontro Marcado, lançado em 2001. Surverteria clássica Uma das coisas mais legais da expansão The Sims Encontro Marcado, era a variedade de itens urbanos que chegaram com o pacote, criando uma verdadeira sensação de centro urbano quando os Sims visitavam a cidade. E um dos objetos que chamam a atenção dos jogadores, ao visitar alguns lotes da expansão Encontro Marcado, é o Balcão de Sorvete, que conta com um clássico sorveteiro à espera para atendê-lo. Caraca, velho. Ou seria muito massa se tivesse algo assim, né? Tipo, no The Sims 3, até tem um carrinho de sorvete. Mas, mano, não chega perto disso aqui, né? E embora não seja possível escolher o sabor de sorvete, a animação do sim sendo atendido e montando seu sorvete de casquinha é muito legal. Caraca, velho. Que massa. Seria muito massa se voltasse, velho. Sério. Mano, a coleção de objetos Cozinha Maneira poderia ter tido uma sorveteria. Sério, poderia. Porque veio sorvete. Por que não podia vir a sorveteria? Na moral, velho, ia ser incrível se tivesse no The Sims 4. Mas, assim, a coleção Cozinha Maneira foi só mais uma coleção que não vale a pena e que foi mal explorada. Isso é fato. Jogos de Lazer Quando a expansão The Sims em Férias foi lançada lá no ano de 2002, além dela trazer a Ilha Estação de Lazer, que é o destino de férias dos Sims, e os chamativos hotéis, ela também trouxe uma série de jogos de rua super divertidos que os Sims poderiam passar o tempo. E houve uma boa variedade de jogos disponíveis, como o jogo Acerte um Palhaço, em que o C deveria usar uma pistola de água para acertar um jato dentro de um alvo e assim fazer a cabeça do palhaço inchar até estourar. Também havia o jogo de acertar galinha dentro de uma panela e o outro de estourar os balões d'águas com dardos. Esses jogos eram super divertidos e contavam com animações super legais, como o Sims ganhando uma rodada do jogo ou perdendo. Esses outros tipos de atividades fazem muita falta nos lotes comunitários do The Sims 4, velho. Que muitas vezes, cara, não parece ter muitas coisas interessantes pra se fazer. Mano, os lotes do The Sims 4 são muito sem graça, sério. Não tem muita coisa pra fazer, sabe? Faz muita falta uma coisa assim, sabe? O jogo acerte o palhaço, ou até acerte o Will, tá ligado? Que é a cabeça do Will. Então, seria incrível se tivesse. Bolo surpresa Introduzindo o The Sims 1 com a expansão The Sims Fazendo a Festa, o bolo surpresa era um objeto bastante divertido que animava qualquer festa do jogo. E ao comprar o bolo no modo compra e adicioná-lo no lote, o jogador deveria clicar sobre ele e então contratar um tipo de dançarino. Sendo ele um homem ou mulher. O dançarino sairia de dentro do bolo fazendo danças sensuais e deixando todos os simbos do seu redor bastante animados. Cara, imagina esse negócio em 3D, velho. Uma versão pro The Sims 4. Por que, E-Games? Por que? Por que não traz uma coisa desse tipo? Para de fazer kit de moda feminina moderna, mano. Ninguém liga pra kit de carnaval. A gente precisa de coisas que acrescentem na jogabilidade. É isso que falta pro The Sims 4. É, mano. Se bem que isso aqui não seria tão apropriado assim pro The Sims 4, não, velho. Já pensou? Meu Deus do céu. Simulador de queda livre. Introduzido no The Sims 1 em 2003, com a expansão Super Star, o cada um por sim da Galileu, era um simulador de queda livre capaz de divertir qualquer sim que estivesse entediado. O objeto contava com uma variedade de animações super divertidas, em que o sim poderia dar cambalhotas enquanto flutuava e tentava chegar o mais alto possível. Além disso, acidentes também poderiam acontecer. O primeiro e menos grave era quando os Sims acabavam perdendo o controle dentro do objeto, fazendo com que seus corpos batessem contra as paredes. E o segundo acidente mais fatal, acontecia apenas de forma proposital. Caso o jogador colocasse algum objeto em frente à porta de entrada do simulador de queda livre, o sim ficaria impedido de sair do objeto, sendo forçado a ficar flutuando indefinidamente. O problema é que, isso poderia resultar em um defeito no propulsor a jato, fazendo com que o sim fosse mandado para longe no céu do jogo, e então morresse. Caraca, velho. Mano, eu só imagino uma coisa dessa no quarto, velho. Seria inacreditavelmente foda, mano. Na moral. E morreu. O tanque aquático. Muito antes de sermos capazes de mergulharmos no fundo do mar, com a expansão de Sims 3 Ilha Paradiseta. O The Sims 1 havia introduzido em 2003, com a expansão Superstar, o tanque aquático submarino. Basicamente era um aquário gigante, em que os Sims poderiam entrar, e então mergulhar com os peixes que ali viviam. E o The Sims 4 nem ver o fundo do mar você consegue, mano. E nem um aquário. Enquanto o The Sims 1 tinha um aquário que você poderia ver o fundo do mar, numa piscina. O The Sims 4 nem isso tem, mano. O tanque aquático foi o que permitiu a experiência mais próxima do mergulho na época do The Sims 1. E era um objeto que poderia dar muita diversão aos Sims. A Passarela de Modelo, também introduzida em 2003 com a expansão Superstar, a Passarela de Modelo, era um objeto relacionado à carreira artística, que os Sims poderiam seguir, embora pessoas anônimas também pudessem arriscar alguns passinhos. Geralmente, quando se anônimo ou modelo inexperiente usava a passarela, a chance do funcionário que cura do objeto ficar irritado com você, eram enormes. Ele definitivamente não gostava de amadores. Os Sims modelos que trabalhavam de fato na carreira artística, utilizavam diversas roupas estilosas, no momento do desfires. E ao fazerem isso, os jatos tragam saindo do chão, o que tornava o momento do desfire, muito mais glamouroso. Mano, o que custava ter isso no The Sims 4, velho? Sério. Mano, não tem a carreira de atriz, de ator lá, que você pode ir pro estúdio, fazer tudo lá? Pois é, mano. Era só mexer uns palitinhos ali na EA, adicionava um negócio de modelo, mano. Pronto, velho. Ser modelo, na minha opinião, também faz parte de ser atriz, mano. Tá tudo ali bem conectado, tá ligado? Então, se a EA quisesse fazer um negócio bem feito mesmo, ela teria colocado o negócio de modelo também no The Sims 4 com uma fama. Mas, ei, ei, mano. Não liga. Talvez venha isso no kit ou numa coleção de objetos, no mínimo. E agora, por último, a mesa de fazer gnomos. Cara, a mesa de fazer gnomos é, sem sombra de dúvidas, um dos objetos mais amados do The Sims 1. A razão por isso é bastante simples. Dinheiro. Muito dinheiro. Quanto mais pontos de habilidades em criatividade o sim tivesse, mais alto valiam os gnomos que eram feitos. Até o ponto em que eles valessem 100 simônios cada. Bastava um sim estar com as necessidades cheias e fazer vários gnomos. No fim do dia, era possível ganhar mil simônios ou mais. Definitivamente, os gnomos eram uma excelente forma de ficar rico no jogo. Aí, ele não gosta de dar gnomos de presente e atualização? Por que ela não dá os sims numa mesa de fazer gnomos? Me explica. Por quê? Seria incrível se essas coisas voltassem no The Sims 4, sério. Seria legal, sabe? Traz uma coisa assim, sabe? A pastalha de modelo, o aquário. Cara, o tanque aquático era muito massa, velho. Seria muito massa se eles trouxessem de volta algum desses objetos de graça. Ou em uma expansão, sei lá, um kit com alguma coisa dessa, sabe? Seria um kit realmente útil. Eu acho que se tivesse um kit com alguma coisa dessa, eu compraria. Ou baixaria, não sei. Enfim, mano. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa muito like. Se você quer mais vídeos como esse, trazendo listas de coisas que poderiam ter no The Sims. Coisas que marcaram no The Sims. Comente aí, deixa muito like e se inscreve se você for novo, beleza? Até o próximo vídeo e tchau. Falou. Fui.